O Flamengo, sem perceber, sem querer, acabou forçando a saída do Ronaldo. O que aconteceu? O Ronaldo estava treinando na Gávea, fazendo a parte física dele. Na época eu era até repórter. E o Flamengo estava mudando de Nike para Olímpicos. O Ronaldo tem contrato vitalício com a Nike, correto? Sim ou não? Sim. Sim. E ele estava treinando com a camisa da Nike. O Flamengo tirou os outdoors que tinha da Nike e botou três interrogações lá, avisando que alguma empresa estava vindo. Era OLK. E botou o Ronaldo para treinar com uma camisa com três interrogações no peito. E aí saiu na mídia que a Nike estava saindo e que a OLK, a Olímpicos, estava vindo. E o Ronaldo treinou alguns dias com essa camisa das três interrogações. Antes que virasse a camisa, a Nike falou não. Não, não vai rolar. Não vai rolar. Esse foi o erro do Flamengo. O Flamengo expôs o Ronaldo a isso. E aí qual era o time que era Nike no Brasil? O grande? Corinthians. É isso. É simples. A parada é tão simples, sabe? Que envolve patrocinador e acabou. Ponto. Tchau.